Oi, gente, boa tarde. Meu nome é realmente enorme, sabia que eu era uma pessoa que não pode fazer, mas pode ser a Sofia do Reino da Palma de Filipe, não tem nada nenhum. Só para me apresentar, eu sou mestranda em Psicologia, morro de Solé de São Paulo, do Zé Noeste, muito pequeno. E agora estou aqui como coordenadora da área de Biomédicos do projeto A Conexão Periferia. Eu só vou apresentar rapidamente o que a gente escolheu esse ano para discutir. Desde 2018, a gente realiza também o mapeamento de chacinas, de casos de chacina. A gente realiza por meio de notícias de jornal. Aqui nesse painel do lado, a gente já tem 786 casos mapeados em 10 anos, de 2001 até 2020. A gente considera esse chacina quando teve pelo menos 3 vítimas fatais, independente de ser no mesmo local ou no mesmo conflito. E quando a gente começou esse mapeamento, a gente já imaginava que teriam muitos casos de violência policial. Assim como teriam casos de conflito agrário, assim como teriam casos de rebelião e presídio que se desdobraram massacres. E o Massacre do Caradinho não está aí para levaram-se embora. Mas também o Massacre da Compatia, em 2017. Tem também o Femicídio, que é um tema que a gente não imaginava que iria aparecer nos casos de chacina. Esse caderno aqui, que a gente vai distribuir breve para vocês, é um compilado de parte desse trabalho que a gente fez. Então ele apresenta tanto o mapeamento dos casos de femicídio, quanto também dois casos assim denáticos. Que é parte do que a gente está sendo procurando agora. Depois de estudar muito, de muitas notícias de jornal, a gente viu que os jornalistas dos nomes que eles pegam, um lado da narrativa. Que é a versão oficial, que é a versão dos agentes de segurança. Então, a gente resolveu recentemente, em parceria com o CEDEC, que o Pablo tem que ser apresentando o Pablo Lins, e com a Iniciativa Negra para o Bono Política de Drogas, realizar estudos de caso. E lançar essa coleção, que esse caderno é o primeiro. Essa coleção terá quatro cadernos. O primeiro é esse de município. O próximo vai ser justamente sobre o policiamento. E que a gente vai analisar ainda esse mês em breve. Os próximos serão de conflito agrário e o último de política de drogas. Bom, quando a gente decidiu olhar os casos de policiamento, a gente está considerando o policiamento o quê? Casos que aconteceram tanto com os agentes em serviço, e daí a gente pode pensar abordagens policiais, operações policiais, como também os casos fora de serviço. Então, a atuação de grupos de extermínio, de grupos de vício. A gente conseguiu mapear pelo número 111 casos que envolvem oficialmente que foram publicados com o envolvimento de policiais. Mas a gente também tem mais de 90 casos que não saíram como uma atuação da polícia, e que mesmo assim moradores ou testemunhas afirmaram que tem participação de policiais. Então, a gente foi percebendo que, porra, um grande volume de chacinas são praticadas por a gente do Estado. Então, já começa todo o processo para, inclusive, chamar de chacina, que denomina essa. E a gente decidiu olhar mais de perto dois casos emblemáticos. Um é a chacina de Bilém, que aconteceu no Pará, e o outro é a chacina do complexo do Salgueiro. A Elbilém, que está aqui, eu agradeço muito por ter vindo, é uma das montadoras guerreiras, né? Onde uma das vítimas que teve a vida tomada, roubada nessa operação no complexo do Salgueiro. E a gente tem gostado de entender como esses casos acontecem, ouvindo o quê? Ouvindo tanto os especialistas quanto as pessoas que moram no território, quanto testemunhas, pessoas próximas, envolvidas, os jornalistas. Então, conversamos com os jornalistas para ir atrás, para ver como é o processo quando acontece um caso de chacina. Vocês têm algum protocolo que vocês servem? Vocês têm alguma orientação de como noticiais e casos? A gente falou com os especialistas também, então você que estuda segurança pública, senta aqui com a gente, acompanha, por que o andamento se dá dessa forma. A gente conversou também com agentes do judiciário, conversamos com advogado, com delegado, com promotor, para tentar entender, mas quando esses casos acontecem, eles vão para o judiciário, como que é o trâmite? E daí começou a aparecer auto de resistência, começam a aparecer vários mecanismos institucionais que são justamente para não responsabilizar pela execução das nossas pessoas. Então, parte do trabalho que a gente está fazendo aqui hoje é apresentar esse maquinamento, que eu recomendo que vocês observem e vão lá atrás, lá no site da organização pessoal. Eu não tenho QR Code ali também, só o computar o celular. E daí tem lá no cartão de dados, parte desse trabalho, desse roleta de dez anos que a gente fez. Então, dá para vocês terem uma noção aqui no mapa do Brasil, dá para vocês terem uma noção de como está distribuído a quantidade de casos que a gente conseguiu mapear para o estado. Lá também vai ter o perfil das críticas, o perfil de repercussão nesses casos. E esse trabalho, com essa coleção que a gente está lançando esse ano, ele vai se aprofundar um pouco mais nos detalhes do quanto o caso vai para o público, o que acontece. Então, quais são os desdobramentos que esses casos a gente ainda tem quando eles veem a público, quando eles se tornam a problema do público? Quando a gente vem e fala assim, ah, o policial matou, isso necessariamente implica que terá uma responsabilização? Então, são alguns assuntos que têm nos inquietado muito e parte do que a gente está fazendo aqui é enfrentar a consciência também. Eu vou, já indo. E daí apresentando agora quem vai fazer a mediação brasileira é a Carol Bispo. A Carol Bispo é a nossa conselheira, porque eu sou bem feliz. Aqui no Brasil também. Além disso também, é presidenta, é fundadora, é coordenadora. No Brasil, tem mulheres encarceradas que fazem trabalho agora internacional também, que ela vai comentar. Além disso, ela é mestrando em Segurança e Justiça. Agora é mestre, e aí é mestre que é moda. Mestre em Segurança Pública e Justiça pela Federal Fluminense. Ela também lembra da Comissão Nacional de Segurança Pública no B Federal. E é mãe da Duda, maravilhosa Duda. Então, Carol, eu agradeço muito a ela que vai acontecer essa conversa. Eu quero agradecer muito também a Cecília, que está aqui. O Pablo também, ele também colocou para a mesa. E boa discussão. Obrigada. Boa tarde a todos e todas. Em 2018, eu fui convidada para fazer uma entrevista para a Reconexão Periferia sobre a situação. Não sei se vocês vão lembrar. Lá na Maré, algumas crianças foram fotografadas pelo Jornal Extra e foram juntas. Porque elas eram vizinhas do tráfico. Em 2018, nessa época, eu era advogada de Segurança Pública. Eu sou a primeira advogada de Segurança Pública no estado do Rio de Janeiro. Fui lá na rede da Maré durante seis anos. Onde eu dei entrada na ação sobre a utilização do helicóptero como plataforma de tiro aqui no estado do Rio de Janeiro. E nesse período, o Paulo me convidou para dar essa entrevista. E passei a fazer parte com a Reconexão Periferia. Desde o ano passado, vira em Conselheira. E, para mim, é uma alma muito grande, tá? Com ele, resolver a pesquisa e entender que ia ter mais tempo na vida. Mas eu acho que é isso quando a gente consegue sair do nosso lugar de conforto. E, num lugar de conforto, o nosso lugar de segurança. E começar a discutir, para além da gente, mas para todo mundo que está com a gente, a gente realmente começa a não ter tempo. Porque o nosso tempo é para ontem. O nosso tempo é correria. Então, eu fico muito feliz. Muito obrigada, Paulo. Muito obrigada. Vocês estão muito lindas. Obrigada a todo mundo que faz esse trabalho incrível. E aí, para compor essa mesa, vamos lá. Vou abrir aqui para minha... Eu queria chamar a Ebriléria de Oliveira. Que é mãe do Lohan. Que é pedido com o fatal da Chefe de Salgueiro, em 2017. Para estar falando um pouquinho com a gente. Uma das coisas que a gente não tinha conseguido ver. Não tem entrevista. A Bárbara Barbosa. Que é jornalista. Componente do Eu Sou Eu. E agressa do Sistema Regional. Para estar falando também. Um pouquinho sobre. Novas encarceles. Cecília Oliveira. Que também é jornalista. Colonista do Intercept. É fundadora do Fogo Cruzado. Por favor. Para estar aqui com a gente. E vai finalizar essa mesa. Eu sou o Fábio Luiz. Eu sou só o Fábio. Eu sou o Fábio. Eu sou o Fábio. Doutor em Ciências Públicas. Pela UES. E coordenador do Centro dos Estudos. Do SESEC. Segurança Pública. Do SESEC. Por favor. Falar de viu. Gente, eu vou tentar. Não sei como chato. Há quanto tempo. Mas vou estar aqui com vocês. Mas, falar de segurança pública. É basicamente. A gente. Amplirar na nossa mente. Que segurança pública. Não é só morte. Não é só violência. Mas é um contexto geral. E esse contexto geral. É o quanto ela nos atinge. Em todas as maneiras. O quanto moradoras de favela. O quanto. Eu não moro da favela de Acardim. Da Maré. Mas eu sou lá do Batam. Que é uma favela lá em Alemo. E aí quando veio trazendo. Elas me apresentaram. O que entraria. Nesse caderno. Uma chacina de bambu. De Realena. E de Campinas. E a primeira coisa. Que eu pensei. Foi. Não sei. Se alguém já ouviu falar. Lá no Batam. Que é uma favela. Que tem ali. Minha família. Toda é de Guadalupe. Sim Guadalupe. Mas por um longo período. Da vida. Eu morei lá no Batam. Então assim. Entender. O quanto a violência. Nos atinge. É muito importante. Para a gente. Saber como lutar. É saber como lutar. É saber como resistir. Existir. E viver sobre isso. E aí assim. Para além de. Querer ouvir a clima. Eu queria muito. Parabenizar. Você. Por conseguir fazer. Com que a sua luta. Com que a sua dor. Se torne luta. Não só por você. Mas por várias. E várias. E várias outras pessoas. Que vêm junto com você. Então. Muito obrigada. Muito obrigada. Por estar aqui hoje. Mas muito obrigada. Por levantar. Todos os dias. E não desistir. Uma salva de palmas. Para ela de hoje. Muito obrigada. Já vou passar a palavra para você. Porque a senhora. Quero que você. Passa a palavra. Todo mundo. Não controla o tempo. Mas você pode falar. Então. Boa tarde a todos. Boa tarde. 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 Em 2017, eu estava esperando um apartamento, saí da minha casa, minha vida, e esse apartamento saiu, e no dia 10 de novembro, foi marcada uma vistoria desse apartamento e o meu filho, ele logo se propôs aí comigo, porque era um sono nosso, eu sempre vivi de autel, então ele via minha aluna ali trabalhar e cuidar deles e arrumar casa para morar. E ele logo se propôs aí comigo, e nós fomos, passamos uma tarde, e nesse mesmo dia eu ia me mudar para uma casa dentro do bairro das Palmeiras, que é o último bairro dentro do Salmeiro. Eu morei lá durante 19 anos, o Orrã, ele veio para lá, o Orrã, ele veio para lá, ele foi criado lá, e nesse dia nós fomos fazer a vistoria, chegamos, fomos ver a casa onde a gente ia passar somente um mês, de novembro a dezembro, que era quando eu ia pegar a chave, e dali eu voltei para a minha casa, por volta de umas 10, 10 e meia da noite, para poder arrumar a mudança, porque eu ia sim fazer a mudança à noite, Porque eu precisava entregar a casa com a urgência que eu estava. E o Orrã, ele ficou para o bairro, com alguns colegas, na casa da tia, e logo em seguida ele foi para casa para poder me ajudar com a mudança. Só que houve um contratempo, eu não consegui achar o rapaz de frete, e resolvi me mudar para amanhã no dia seguinte, que seria no dia 11, no sábado, e o Orrã apareceu em casa, e falou, mãe, a senhora vai se mudar? Eu falei, não, porque houve esse contratempo. Ele falou, então mãe, eu vou dormir lá na casa, e amanhã de manhã eu venho ajudar a senhora na mudança. Eu falei, tudo bem. Ele pegou a moto que ele estava aí saindo. Passava um tempo, a minha vizinha, que eu vi que ela disse que o bairro estava calmo. E logo em seguida eu consegui ligar no telefone, e eu recebi uma mensagem da minha irmã, me perdi toda por ele, pelo Orrã, e eu falei, ele entrou. Ela falou, ele não chegou aqui, porque a gente mantinha esse contato sempre que ele ia para lá, chegou aí, não chegou. E eu falei que ele já tinha entrado, ela falou que não tinha, chegou lá. E ela já me contou o que estava acontecendo. Ela falou, Adri, aqui está cheio de policiais. Eles já vieram aqui em casa, entravam aqui em casa, me ameaçaram de colocar, de achar alguma coisa aqui em casa. Eu queria colocar na minha conta, como se fosse meu, porque ele fazia várias perguntas para ela e queria que ela respondesse. E ela não sabia das coisas que eles perguntavam. E eles falavam, olha, eu boto alguma coisa aqui e falo que é seu. Isso foi o que aconteceu com a minha família, com a minha irmã. E daí eu já fiquei nervosa, eu fui no portão procurar minha vizinha e tinha me mandado me avisar que não estava bom lá dentro. E logo em seguida, já começou a vir os pessoal que estava lá fora, que tinha um pagode lá, antes de acontecer tudo, o pessoal já começou a ir para casa e pararam no meu portão e começaram a contar o que estava acontecendo. Falou que tinha um policiais lá dentro. E a moça tinha mostrado um vídeo que os policiais desceram que ele corta um canto que tem lá dentro. E um deles falou assim para mim, ah, já tem muitos caídos lá dentro. Mas até então eu não me imaginava que um deles era meu filho. Eu estava muito preocupada. E isso chegou um outro vizinho e falou, olha, a polícia já saiu. Então, nessa hora eu entrei, acordei o meu outro filho e pedi que olhassem as minhas irmãs, que na época elas eram pequenininhas, que eu ia atrás do irmão dele e expliquei mais ou menos o que estava acontecendo e eu saí. Isso era mais ou menos umas três horas da manhã. Eu saí em direção ao bairro das Palmeiras e lá tem um lugar que a gente chama de Pistão, que é uma pista enorme da Petrobras. E quando eu passei esse Pistão, eu vi uma luz forte atrás de mim e quando olhei para trás, era o daverão retornando. Daí eu senti muito medo, eu imagino eles vão me matar aqui, né? Matavam tantos lá dentro. E eu imaginei, na hora assim, bater em uma casa, como se eu morasse ali, mas eles passaram por mim e foram. Mais à frente, eu chegando já próximo deles, eles formaram uma barreira, eles fecharam a rua de ponta a ponta. Eles, um do ladinho do outro, eram muitos policiais, eu posso dizer que eram mais de 30 ali. E o caveirão atrás deles também, virado de lado, fechando a rua, ninguém passava ali. Enquanto eles me viram, soltava eu na rua, eles me viram se aproximando, eles, todos eles apontaram um fuzil para mim e começaram a achirar. Alguns chegavam, outros diziam que era para me sair dali, que era a área de polícia. E ali eu levantei as mãos assim, vim andando para trás e entrei no portãozinho, que tinha que dar para dentro desse conjunto, porque eu estava na principal. Eu saí mais à frente, encontrei com algumas pessoas, inclusive uma delas era parente de uma das vítimas, e eu perguntei se ela viu meu filho ali, falei como ele estava, ela disse que não. Perguntei para os rapazes que estavam ali, eles também falaram que não. Fiquei um tempo no local, mas como todos ali que viram, que chegaram perto dos portos quando a polícia saiu, e falou que meu filho não estava ali, eu retornei para casa e tentei chegar em casa, eu pensei em alguma coisa, de manhã eu vou procurar ele, lá para casa ele está ali, ficar lá. E não consegui descansar, eu voltei novamente e liguei meu telefone. Quando eu liguei meu telefone, tinha várias mensagens para o meu filho, tinha várias homenagens para o meu filho. Eu peço desculpa porque são sete anos que vai se fazer e isso ainda é muito presente na minha vida. Eu vivo isso todos os dias. Glória, está na minha vida todos os dias. Eu só me lembro da primeira pessoa que eu vi a homenagem e eu fui na casa dela, que na época era até papada, minha filha era Cassu, e eu fui na casa dela já era mais seis da manhã, e eu perguntei para ela se alguém tinha visto mesmo, tinham tirado foto, alguma coisa assim, para comprovar que era ele, eu não queria acreditar que o meu filho estava ali. E ela falou que não, então resolvi voltar para o local. Só que quando eu me retornei, eles já tinham tirado todos os corpos de lado, mas aí eu encontrei com a minha irmã e uma conhecida e um rapaz que era amigo do meu filho, que inclusive meu filho estava com a moto dele. Ele também não sabia do meu filho, ele falou que ele saiu para ir em casa me ajudar na mudança e não retornou mais. E nesse dia ele estava sem celular. E dali minha irmã me contou que realmente tinham visto que era ele, só que ninguém queria me falar, e tinham visto e então eu saí do jeito que eu estava, eu também morro nos hospitais de São Gonçalo, mas não encontrei e o último lugar foi no IML. Eu cheguei no IML e tive que esperar um pouco, mas logo que os policiais chegaram com os corpos, eles antupontuaram um dos corpos de um em cima do outro e tiraram uma foto e jogaram na internet. E dali eu conheci meu filho pelo pé dele, eu vi o pézinho inteiro assim, ele estava embaixo, mas eu vi o pé dele e eu reconheci que era o meu filho. E decidi atacar, minha vida se transformou assim num pesadelo, eu vivo dia por dia. Eu estou conseguindo aos poucos retomar minha vida porque eu tenho umas quatro filhos e minhas filhas, pequenininhas, elas falavam para mim toda hora, se ela está chorando de novo. Então eu estou buscando força dos meus filhos para poder continuar minha vida. Porque eu pensei, desisti de tudo. Chegou um tempo que eu desisti sim, eu já não trabalhava mais, eu já não fazia mais nada. Eu só vivia esse acontecimento, essa perca, porque graças a Deus os meus filhos são muito meus amigos e o amor era um deles, muito meu amigo. Então eu estou agora buscando da motividade da minha vida e com isso buscando que aqueles policiais, aqueles responsáveis sejam responsabilizados por isso. Porque naquele mesmo dia eles falaram que não foram eles, que eles não estavam lá. Só que é impossível, eu vi eles lá. Eu vi. Eu vi e o bairro inteiro viu eles lá. Eles estavam, alguma parte a gente já tinha ouvido falar, porque numa terça-feira que antecedeu esse sábado, houve uma operação lá grande com o exército. E daí em diante falaram que tinha, que eles estavam no mato escondido. Mas como o bairro seria tranquilo, a gente achou que era só do ato. Mas pela quantidade de policiais que estavam no bairro naquele dia, era impossível que tinham entrado somente num carro da polícia. E também saia do helicóptero. Então realmente deveria ter os policiais escondido no mato. E o momento que eles atiram nas vítimas, as vítimas não representavam nenhum perigo para eles. Por quê? Eles estavam na pista, passando, o meu filho estava de moto. Alguns estavam a pé, outros estavam em carro. E eles estavam dentro do mato distante, armados. As vítimas estavam todas desarmadas. Eles simplesmente esperaram, eu acredito eu, uma quantidade de pessoas passando para levantar e atirar. Só isso. Meu filho perdeu a vida só porque tinha uma ação num local. Em um momento eles trocaram uma palavra para o meu filho, porque eles estavam distantes do meu filho. Eles estavam escondidos num mato, um miraleza. Então simplesmente para o meu filho passar do local, eles atiraram. Inclusive se minha mudança não tivesse dado errado, eu e meus filhos, meus outros filhos, iam estar passando ali também, naquele mesmo lado. Só que deu errado e meu filho foi sozinho. Então simplesmente por passar ali, ele perdeu a vida dele. Então no começo eles falaram que eles estavam ali porque foram chamados, porque estavam havendo uma guerra de facção rival. Mentira, o bairro não tinha guerra nenhuma, até porque o bairro estava seguindo normalmente. O bairro está com guerra de facção rival, não vai ter uma festa acontecendo, não vai ter pessoas na rua. Inclusive eu estava na rua, então eu posso falar porque eu vi, eu vivi. Então não tinha, o bairro estava tranquilo. Ninguém estava a eles para poder parar com o que estava acontecendo no caso da guerra da facção. Entendeu? Eles foram ali somente para matar, eles não foram ali para repreender nada, eles foram ali somente para matar. Então eles, eles negaram, depois falaram que não estavam lá. Então, primeiro diz que estava para repreender, depois diz que não estavam lá. E o caso do meu filho, praticamente mais um ano depois, em 2018 para 2019, foi ativado. Por incrível que pareça, por falta de provas. Eu me pergunto, e quando eu tenho oportunidade, eu pergunto aos advogados também, quais são as provas que eles querem? Porque, para mim, a prova que eles querem, os policiais falam no boca deles. Eu fiz. E isso eles não vão fazer. Porque eles têm sobreviventes que vivem ali, que viam ali o que aconteceu. Eles têm sobreviventes. Eles têm os familiares que, logo em seguida, estavam no local. Eu vi eles lá, então eu não posso discutir isso deles, que eles estavam lá sim. E eles entraram antes de acontecer as mortes. Muitas pessoas ouviram o tiro. O bairro inteiro ouviram os tiros. Depois disso, eu conversei com algumas pessoas que moravam ao lado de onde os povos caíram. E a pessoa me relatou que ela teve que andar abaixar da casa, porque eles estavam até com o quintal dela. E muito nervosos, falando e xingando. E ela teve que andar se arrastando perto de casa para eles não ver que tinha pessoas ali ouvindo o que eles estavam falando. Então, quais são as provas que eles querem? Está ali, a gente já vê depois. O sobrevivente já falou. Simplesmente eles arquivaram o caso do meu filho. Só deram a continuidade na parte da reparação. Só que eu não quero a reparação. Eu quero que eles sejam unidos. O dinheiro que o Estado, talvez, vai dar, vai fazer o que na minha vida? Eu vou fazer o que com isso? Eu vou curtir a minha vida com o dinheiro e o meu filho debaixo da terra? Meu filho, ele gostava de viver. Meu filho tinha acabado de completar 18 anos. E o que ele mais queria naquele momento era trabalhar de carteira assinada. Só que ele ainda estava passando naquele instante do quartel. E eu tentando explicar para ele que ainda precisava ser liberado. E ele queria até se alistar. Ele queria servir, na verdade. Porque ele vivia como uma forma de emprego. Um emprego... Uma estabilidade de emprego. Então, ele queria. Meu filho, ele estudava. E eles simplesmente acabaram com tudo que meu filho queria. Acabou com os nossos sonhos. O apartamento era o nosso sonho que estava se realizando ali. E o sonho, ele virou um pesadelo assim de uma hora para outra. Durante a tarde, a gente estava ali feliz da vida no nosso apartamento. Na nossa nova vida. E a noite, a gente já estava num pesadelo. Então, o que eu vou fazer com essa reparação que talvez saia? Eu quero justiça pelo meu filho. Eu quero que eles sejam punidos. O advogado chegou a me falar que a falta de provas que ele fala que ele não sabe de qual arma saiu a bala. Quem foi que apertou o gatilho? Mas, ora, se aqueles homens ali... Eu vi mais ou menos uns 30 ou mais. Todos ali eram coniventes com aquilo. Todos ali estavam numa só concordância em matar. Então, todos ali eram responsáveis. No mesmo momento, vários atiraram. Porque só o meu filho levou oito tiros pelas costas. Só o meu filho. E será que nenhum desses projetos deu para fazer um exame que comprovasse que eram eles? Nenhum desses serviu? Ou eles não querem que sirva? Então, o que eu quero, o que eu busco é essa justiça, que eles sejam responsabilizados. Porque nesses sete anos que vai se fazer, outras chacinas já aconteceram. Eles já têm a certeza da impunidade. Eles já sabem que o que eles vão fazer vai ficar por isso mesmo, porque é a palavra deles contra a nossa. Ainda que a gente mostre várias provas, fale o que a gente viu, o que a gente ouviu, não serve de nada se os policiais não assumirem com a própria boca. Então, eles vão continuar fazendo isso. Se não houver uma punição severa para eles, eles vão continuar fazendo isso. Eles vão continuar destruindo família, assim como destruiu a minha família. Há sete anos que eu vivo cada dia lembrando do meu filho. Eu ainda não aprendi a lembrar como as pessoas falam. Com o tempo você vai lembrar, vai vir a saudade somente. Não. Para mim vem a saudade, vem a revolta, vem a tristeza, vem a vontade de desistir. E eu só queria isso. Eu sei que meu filho não vai voltar, mas, havendo a punição, uma hora eles vão parar. Eles vão parar de destruir essas vidas, destruir essa família. Porque não só foi o meu filho que foi, foi a minha família inteira que foi também. Inclusive, é a primeira vez que minhas filhas estão ouvindo esse caso, porque eu não tinha coragem de falar para elas. Então, há sete anos que eu venho só bajulando elas, né? Elas perguntando, vendo minha filha chorar nos aniversários. Mãe, porque ele era muito agarrado com elas. Então, mãe, cadê ele no meu aniversário? Ele não gosta mais de mim, ele não veio, não apareceu. O meu filho, o outro filho revoltado. O meu filho, que é depois de Laurence, cortando por inteiro, porque não sabia, talvez, expressar a dor que ele estava sentindo. Então, ele começou a se cortar todo. Para vocês verem que eles não só acabaram com a vida de Laurence, não só tiraram a vida dele. Acabou com todo mundo. Com todo mundo. Eu parei de trabalhar. Não conseguia mais trabalhar. E quando eu conseguia, era crises e crises de ansiedade no trabalho, a ponto de eu perder o trabalho. Trancar a fiada dentro de casa. Não saía. Então, é isso que aconteceu com o meu filho. E a impunidade continua, porque está arquivado esse caso, por falta dessas provas. E eu venho só buscando isso, só essa justiça. Acho que é o mínimo que eles podem fazer. É punir eles. E eles não sabem quem são, porque eles não querem saber. Como eu estava conversando ali com a Sofia, eu já ouvi vários casos de outras famílias, de outras mães, de outros estados. E sempre é a mesma história. É sempre a mesma história, as mesmas desculpas deles. E eles sempre saem com os certos. E a gente sempre sai com os errados. E a impunidade, ela continua. E é só isso. Gente, eu estou me segurando para não chorar, porque eu sou daquelas que, se eu começar, também não sei como parar. Então, estou aqui me concentrando. Como eu comecei dizendo para vocês, a segurança pública, quando a gente fala essa palavra segurança pública, ela tem tantos braços, tem tantas questões. E, principalmente, visibilizar o que acontece. Então, assim, por isso eu comecei agradecendo a sua força, porque eu sei que não deve ser fácil, de verdade. E eu imagino a dor contínua. Quando eu fiquei os quatro anos trabalhando na favela da Maré, eu tive diversas questões físicas, emocionais, psicológicas, mas eu sempre dizia que eu podia ir embora. Então, depois de 12 horas de operação policial, eu entrava junto com o Caveirão, trabalhava junto com os moradores, ia para o Ministério Público, ia para a Defensoria Pública, mas depois eu ia para Guadalupe. E, mesmo que Guadalupe fosse um outro contexto, é isso, são vários olhares, várias situações, vários olhares diversos, com várias situações diversas. Mas o que muda é quando a gente sabe o que acontece, quando a gente tem informação, quando a gente realmente tem noção do que acontece. E aí, com relação a isso, eu vou passar para a Cecília para falar um pouquinho para a gente, porque eu acho que desde que você começou a publicizar e escrever de uma forma com que a gente pudesse entender, porque eu acho que é isso, entender as nomenclaturas, entender como alcança, isso mudou para a gente, para entender, inclusive, que não é com a gente. É uma estrutura muito maior. Então, eu já estou pedindo desculpas para todos vocês, porque a gente vai ultrapassar um pouquinho do tempo, e a gente começou um pouquinho atrasado, a ideia era essa mesa acabar 4h20, a gente vai tentar chegar ela até 4h30, para que as outras três pessoas possam falar pelo menos dez minutinhos, então, para vocês terem um pouquinho dessa noção, tá bom? Então, eu vou passar aqui para a Cecília. Obrigada. É uma responsabilidade falar depois de um depoimento como esse, porque a gente sabe que não é um depoimento único, e nem será o último que a gente vai ouvir sobre isso. Então, fica esse peso. Mas eu gostaria de saber aqui, quantos de vocês sabiam que o Rio de Janeiro não conta nenhum número referente a chacinas? Não existe essa contabilidade, o governo do estado não faz isso. Apesar de a gente conhecer o Brasil e saber que é um país onde se mata muito, nós também não temos um índice nacional de homicídios, o estado não conta quantos homicídios a gente tem. A gente também, apesar de saber que a maioria das mortes é cometida com armas de fogo, a gente não sabe quantas armas a gente tem nas ruas, não sabe que armas são essas, na mão de quem elas estão, quantas munições, a gente não sabe nada sobre isso. E o que eu costumo dizer sobre isso é que isso significa que essa política é um sucesso, porque ela foi desenhada para ser assim mesmo, para que a gente não consiga saber, para que a gente não consiga cobrar ou responsabilizar ninguém. Então, está tudo na mais perfeita ordem por quem desenvolveu essas políticas. Mas essas pessoas que desenvolveram essas políticas são constantemente desafiadas e importunadas por gente como nós, que insiste em contabilizar essas mortes, em contar essas histórias e em publicizar essas informações. Então, hoje, por exemplo, com o trabalho que eu faço no Fogo Cruzado, que tem essa responsabilidade de contabilizar tudo relacionado à violência armada nas cidades da região metropolitana do Rio, mas também de outros estados, a gente consegue saber que existem, em média, quatro chacinas por mês no Rio de Janeiro, três delas decorrentes de operação policial. Então, a gente sabe que o maior vetor dessa violência armada que acaba numa chacina é responsabilidade do Estado. A gente paga essas pessoas para matarem os nossos vizinhos, filhos, maridos, colegas de trabalho. A gente financia isso com o nosso dinheiro, com o nosso imposto. Mas hoje a gente consegue contabilizar, responsabilizar. Hoje a gente consegue saber quantas pessoas são, onde, com que frequência esse tipo de situação acontece e consegue colocar isso na responsabilidade de um secretário, de um governador, consegue pressionar por essas mudanças. A gente consegue dar nome a quem assina esse tipo de política. Mas, obviamente, isso não é o suficiente, como o relato da nossa colega aqui de mesa consegue expor. porque, apesar dela ter visto tudo, testemunhado tudo, questionado, nada disso é levado em consideração. E uma das coisas que me vem à mente quando eu ouço esse tipo de relato é que a gente ainda está muito, muito longe do que a gente chama de democracia. Hoje a gente sempre fala, meu Deus, a democracia está em risco, a democracia está em perigo. E existem muitos lugares onde ela nunca nem chegou. Nunca nem chegou. E a gente se depara com essa questão quando a gente busca reparação por essas situações, quando a gente busca responsabilização por essas situações. e a gente tem agora, indo e vindo do Supremo, duas situações que são relativas a isso, que são a responsabilização do Estado por vítimas, entre aspas, de balas perdidas em meio a operações policiais. Às vezes eles votam, não, o Estado é responsável. Aí depois, não, não, acho que não, é responsável, não é responsável. E a gente ainda está aí debatendo isso. E tem outro debate muito importante que a gente precisa pressionar, que é sobre o viés racial das abordagens policiais, que é exatamente a razão pela qual nós estamos aqui debatendo. Cantalice mencionou ali a questão de quem são essas pessoas que morrem. São sempre com o mesmo perfil, moram em lugares semelhantes, são a mesma base social. Então, a gente sabe como é que isso é definido. O Pablo vai falar daqui a pouco e talvez ele possa mencionar uma pesquisa do próprio SESEC que se chama Elemento Suspeito. Eu lembro que quando a gente trabalhou nesse material, muitas das situações colocadas ali não eram necessariamente novidade, mas é quando a gente consegue colocar em números e em pesquisa aquilo que a gente já tem como uma sensação. A gente sabe que é daquele jeito. Mas aí a gente consegue colocar, vamos dizer assim, na linguagem dos gestores públicos, aquilo que a gente, na rua, consegue saber. E essa pesquisa ouviu vítimas e ouviu perpetradores. Então, dava para você notar ali com muita nitidez o porquê essas pessoas são abordadas, o porquê elas são rotuladas como suspeitas. E aí os suspeitos são, não, estava de chinelo, estava de bermuda, tinha o cabelo nevado. Então, assim, é crime andar de chinelo, bermuda, ter o cabelo nevado, ouvir funk? Não é. Não é crime morar na periferia, não é crime morar na favela, mas isso se enquadra e aí é inclusive um debate maior, que aqui a gente tem um dos responsáveis pelo evento, a iniciativa negra por uma nova política de drogas, nomeia isso muito bem. Nada disso seria possível sem que a gente tivesse ali a grande cortina, que é a justificativa para tudo isso, que é a política de drogas. Porque aí é quando você enquadra essas pessoas como traficantes. E não que antes não existissem outras justificativas, é que elas vão mudando. Então, hoje é a política de drogas. A gente já tem em outros países o terrorismo. Então, assim, vai sempre se achando uma justificativa nova para que se consiga manter sob controle as pessoas, entre aspas, indesejáveis. E isso mostra que eles atualizam seus métodos e a gente precisa estar à frente dessas atualizações, manter esses debates e estar um passo à frente. E isso é difícil, é custoso, é dolorido, mas a gente precisa se manter nesse fronte para que a gente tente impedir outras vítimas, outras chacinas, outras operações letais como estas, e para que a gente consiga realmente apontar o dedo para essas pessoas que assinam todos os dias a morte dos nossos vizinhos, colegas de trabalho, pais, mães, irmãos, maridos, e para que a gente consiga cobrar minimamente. A gente sabe que a próxima mesa vai ser sobre a justiça climática. E a gente está vendo. É o mesmo esquema. Muda-se o centro e o nome da questão ali central. Mas as vítimas são as mesmas e quem está com a caneta na mão tem o mesmo perfil do lado oposto. continuam sendo as mesmas pessoas. E muita gente tem falado, diante dessa tragédia no Rio Grande do Sul, não é hora de a gente procurar culpados. É tempo sim. É tempo sim porque é quando a gente consegue visualizar o caos, visualizar a tragédia, visualizar a dor. Então é tempo sim. Porque depois que isso passa, passa muito rápido. A gente passou por outras situações como essa. A gente tem tragédias relacionadas ao clima aqui no Rio de Janeiro todo ano. Eu costumo falar, olha, todo ano uma surpresa. Como se a gente não soubesse que aquilo fosse acontecer em janeiro, fevereiro e março. Mas a gente teve Brumadinho, a gente teve Mariana, a gente teve Belo Monte. A gente tem várias dessas situações o tempo todo. Agora a gente está aí no meio do debate da ferrugão. Então, a gente sabe que tem sempre essas situações para que a gente relembre. É tempo de cobrar. A gente tem que dar nome a todos eles e tem que cobrar a todos eles permanentemente. Então, aqui meu tempinho está acabando. Gostaria de agradecer, não só que a gente está aqui hoje, mas que vocês disponibilizaram a tirar um dia do fim de semana, que já é custoso para todo mundo. Mas isso significa que vocês sabem a importância de a gente estar aqui, unidos nesse debate, especialmente porque é ano eleitoral. E a gente viu que essa situação no Rio Grande se tornou mais um palanque. A gente tem visto o que tem acontecido nesse disputo de vamos enfiar mentira aqui para poder conseguir deixar as pessoas mais em pânico, para que a gente consiga aglomerar essas pessoas e ganhar esses votos. E a gente sabe que a segurança pública já é esse palanque há muitos anos. E tudo no mesmo esquema em relação ao negacionismo. A gente sofre esse negacionismo em segurança pública também. Então, apesar do nome, como eu falei, da questão central ser diferente, ser diferentes, a gente sabe que as questões que envolvem são as mesmas em relação ao negacionismo, mentira, manipulação, palanque, disputa por votos e o sangue que escorre também é o mesmo. Então, muito obrigada pelo convite e pela oportunidade de debater isso aqui. Obrigada. Obrigada. Obrigada por você estar aqui com a gente no sábado. A gente sabe que não é só o ativismo. A nossa vida é uma constante resistência. Se a gente pudesse dizer que o nosso trabalho era de segunda a quinta, de tal a tal hora, como não é. É o tempo todo, constantemente, em todas as situações. Cecília falou sobre o cabelo nevou. Eu não sei se vocês sabem, mas no último ano... Olá, linda! No último ano, aqui no Rio de Janeiro, alguns rapazes foram, tomaram parte disciplinar, porque saíram na saídinha do Natal e, quem sabe, os jovens pintam o cabelo de louro no Natal, entre o Natal e o Ano Novo, que é o conhecido nevou. E, quando eles voltaram para dentro do presídio, eles tomaram parte disciplinar. Hoje, uma das defensoras, a gente até brinca, ela é parceira da Elis Existem, a gente até brinca que é o processo do nevou para desconstruir e desmistificar esse termo disciplinar que impede dos jovens terem progressão de regime por conta de terem pintado o cabelo de louro. Então, assim, isso é uma das poucas situações que acontecem dentro do sistema prisional. E aí, para falar do sistema prisional, eu vou apresentar um pouquinho sobre a minha organização antes de passar para a Bárbara. A Elis Existem, ela começou aqui no estado do Rio de Janeiro, em 2016, quando saiu um relatório chamado Mulheres e Meninas e a Privação de Liberdade do Mecanismo de Prevenção e Combate à Tortura, aqui no Rio de Janeiro. E uma dessas informações foi que, do ano de 2013 a 2014, o número de mulheres encarceradas no Rio de Janeiro passou de 1.300 e pouquinho para 4.150 mulheres. O número de proporção de mulheres encarceradas no Brasil aumentou em 500% de 2000 a 2017. Mas no estado do Rio de Janeiro, de 2013, se vocês vão lembrar as manifestações de 2013 e 2014, nas manifestações de Não Vai Ter Copa, foi o auge da gente prender mulheres aqui no estado do Rio de Janeiro. E, com relação a isso, nós, da Elis Existem, surgimos para dar visibilidade para essa situação. De 2016 a 2020, a gente trabalhava muito dentro do sistema socioeducativo, dentro do sistema prisional, levando oficinas, levando atividades, mas, após a pandemia ou durante a pandemia, a gente entendeu a necessidade de olhar não só para essas mulheres que estão lá dentro, mas para quando essas mulheres saem. Porque a prisão, ela te vai com você durante toda a sua vida. Esse estigma, os vícios, as lembranças e várias outras situações. Então, de 2021 até agora, 2024, Elas Existem, ela trabalha tanto dentro do sistema prisional quanto dentro do socioeducativo, mas recebendo essas mulheres para fortalecer e ser ferramenta. Ferramenta para que elas possam alcançar tudo e qualquer coisa que elas queiram na vida delas. Coisas que foram privadas antes de entrar no sistema prisional, mas que o sistema prisional, ele impulsionou a fazer com que elas não acreditem. hoje elas existem estar no Rio de Janeiro, no Acre, atuando em Porto Alegre, Coiabá, Salvador, fazendo incidência política em Nova Iorque, Washington, Colômbia e México, porque realmente a gente precisa falar que essas mulheres existem. Hoje a gente está na nossa equipe com nove mulheres egressas do sistema prisional. Dessas nove mulheres, quatro voltaram já para a escola e outras cinco estão na faculdade. Então, assim, não é de ontem para hoje, são quatro anos todos os dias dando bom dia feliz. Entrando no Instagram para falar bom dia feliz, porque é isso, o sistema, inclusive, retirou da gente a possibilidade de ser feliz. Eu nunca passei pelo sistema prisional, mas eu tenho um primo que entrou no sistema prisional quando eu tinha 11 anos, quando eu tinha 14 ele saiu a primeira vez e, com 14,5, ele voltou para dentro do sistema e ele morreu de tuberculose dentro do sistema prisional. Dificilmente eu falo sobre isso porque eu não quero que isso seja uma bandeira minha. Eu me lembro da minha din-dinha aos domingos de manhã chegar chorando porque tinha que ajoelhar no espelho para ver se tinha drogas dentro da cavidade dela, dentro do interior dela. Então, eu me lembro disso, mas isso não passou comigo. Eu sou apenas um instrumento que sirvo para ser ferramentas. Então, hoje, quando me disseram que o Joel não conseguiria estar, então, eu também já estou aqui trazendo para vocês o pedido de desculpas, que ele não conseguiu chegar até aqui, ele acabou indo para o lugar errado, seria complexo ele vir para cá depois. E aí, Bárbara chegou na hora que chegou a informação para mim que o Joel não estaria aqui. Eu falei, graças a Deus, desculpa Joel, mas quando tem uma egressa do sistema prisional eu nunca, nunca vou falar sem botar uma egressa para falar também. Uma sobrevivente não só do cárcere, mas como da vida. Então, Bárbara entrou, recebi informação e falei, então, gente, é isso, Bárbara vai estar ali mesmo e vai falar porque a gente precisa ouvir. A gente precisa tanto entrar na academia, porque eu falo mal da academia, mas agora estou lá dentro. Então, agora eu fico jogando diploma na cara deles para poder falar que eu falo mal com diploma, mas também com quem viveu e com quem está. Então, dito tudo isso, passo para você, Bárbara Barbosa, que eu tenho muito, muito, muito orgulho de resistir e de lutar todos os dias da sua vida. Eu sou muito, muito orgulhosa de você. De verdade. Boa tarde a todas as pessoas. Foi uma surpresa mesmo. Eu vim preparada para ouvir, mas a gente tem tutano, né? Sustância para falar. Mais uma vez, boa tarde. Meu nome é Bárbara Barbosa. Eu sou sobrevivente do sistema prisional. Sou mãe, sou avó. Sou equede confirmada por Xangô, filha de Yansan, candomblessista. Sou militante por direitos humanos, com ênfase no sistema prisional. Vi, vivi e senti as agruras de estar do lado de dentro dos muros. E, graças a um grupo, né? Uma rede de apoio. Eu consegui concluir o ensino médio. Consegui trabalho. Consegui concluir a minha graduação, graças ao ProUni. Fui beneficiária do ProUni 100%, e graduei em jornalismo. Hoje atuo como articuladora social, coordenadora, apoio a coordenação pedagógica de um projeto do Eu Sou Eu, que é a associação a qual eu acompanho. Associação Eu Sou Eu, a Ferrugem, que é composta por mais três. Mais três? Mais três egressos, né? No sistema prisional, todos também formados. Somos três, né? Eu, jornalista. Cristiano, professor de história. E João, Luiz, advogado. E é isso. Eu costumo dizer que nenhum casal, quando vai planejar uma criança, ele diz assim, vamos lá fazer um traficante. Não, essa noite a gente está inspirado, vamos fazer um ladrão. Não é assim. São circunstâncias, intercorrências da vida que levam as pessoas ao cárcere. E nem todos os bandidos estão no cárcere. Né? Muitos estão entre nós e outros estão mandando em nós. Então, é isso. Como a gente veio falar aqui, eu vou pegar um pouco do depoimento, né? que a minha colega me antecedeu aqui, que depois sobre a perda do filho, que é algo também que passou pela minha família. Eu também tive um irmão assassinado em decorrência de disputa de território. Em 2009, ele foi assassinado na esquina da nossa casa. E ele também tinha passagem pelo sistema prisional. E eu, além de sobrevivente, também visitei no sistema. E no período que eu visitei no sistema prisional, e também que eu passei por lá, né? No período do extramuro, né? De semiaberto. Estava se formando o povão de Israel. O que é o povão de Israel? Não vou dizer que a milícia começou dentro da cadeia. Não vou dizer isso. Porque sempre teve atuação da milícia no Rio de Janeiro, principalmente na Baixada Fluminense. Não era conhecido como milícia, era mineira, né? Era polícia mineira. E hoje a gente chama milícia. Então, eu tenho familiares na Baixada e sempre ouvi esse termo na Baixada desde que eu era criança. A polícia mineira pega. A polícia mineira some. A polícia mineira não deixa cometer crimes. E é isso. Então, no período que eu estava ainda visitando e cumprindo pena e tal, começou a surgir dentro do complexo prisional do Jericenó o tal do povão de Israel. O que era o povão de Israel? Foi uma unidade prisional, porque as unidades prisionais dentro do Jericenó sempre tiveram nelas o regime do isolamento, né? E ali ficavam os detentos, que tinham dívida com outros detentos, os detentos que não conseguiam conviver com os outros devido ao delito que cometiam, né? A gente sabe quem comete crime contra criança e outros delitos que os outros presos não aceitam, eles eram isolados. E chegou um determinado momento que esses presos que ficavam nos isolamentos dentro das unidades foram superlotando esses isolamentos. E aconteceu a necessidade... Eu não sei determinar o ano disso não, tá, gente? mas não tem muito tempo não, se vocês pesquisarem aí vão encontrar. Dentro dessa superlotação houve a necessidade de se esvaziar uma cadeia para fazer a cadeia do seguro, né? Não lembro se era Bangu 2, eu acho que era Bangu 2, que era a cadeia do seguro. E teve reportagem em algumas emissoras de TV aberta sobre isso. E ali eles se auto-intitularam povão de Israel. E esse povão de Israel foi ali, né? A gente achava absurdo aquilo, porque uma cadeia, cadeia da cadeia, aquilo ali era cadeia da cadeia. Porém, eles ficaram ali muito com a sapiência do Estado, que os isolou ali, os confinou ali, e aquilo ali foi crescendo e eles foram saindo e foram para o território ali onde é a área do... aquele que fez a ponte, não vou falar o nome dele para não dar ibope, mas é aquele que construiu a ponte, que saiu nos jornais. Esqueci o nome daquele bairro. Não, não é Cinco Bocas, não. É outro bairro. Do Peixão, gente. Do Peixão. É. Do Peixão. Isso, Cidade Alta. Obrigada. E aí eles foram migrando para aquele território ali. E nessa migração, nessa... o Estado está ciente de tudo o que está acontecendo. E aí eles se instituem lá, ficam ali naquele território, começam a dominar tudo e fazem tudo o que a milícia faz dentro dos territórios com uma perseguição muito ferrenha ao povo do Candomblé, ao povo de santo. Por quê? Quem corroborou a união, aquela articulação de uma cadeia da cadeia, que era o povão de Jael, foram as igrejas neopentecostais, que prestavam serviço de capelania ali dentro, fazer a mediação entre os familiares e tal. Então, aqueles detentos ali, além de serem os presos dos presos, foram catequizados pelos neopentecostais. E é por isso que aflorou o ódio, eu não digo que é só por isso, é por isso também que o ódio ao povo do Candomblé, ele é tão ferrenho nesses espaços onde há a dominação dessa facção milícia, porque eles foram catequizados pelos neopentecostais e nós sabemos que esses grupos pregam o ódio ao povo de terreiro. E aí nós vemos nascer com a sapiência e a conveniência do Estado um grupo de criminosos, vamos botar assim, de pessoas que delinquiram, crescer, nascer, crescer, se reproduzir, se instalar no local, tudo com a conivência do Estado e ninguém faz nada. E hoje eles dizem que vão combater a milícia. E eu deixo essa reflexão para nós, enquanto sociedade, que combate é isso. E é isso. Obrigada. Pessoal, eu falei que acabávamos 4,6. Primeiro eu falei para o Paulo que era 4,20. Aí depois olhei para vocês e falei 4,6. Mas então só para encerrar vou passar para o Pablo, para o Pablo fechar aqui com a gente. Infelizmente a gente não vai conseguir abrir para perguntas, mas assim, uma reconexão está totalmente à disposição. Tanto o Juan, Sofia, Vitória, o próprio Paulo, até eu mesmo como conselheira, a estar aqui para estar trocando com vocês. Até o ano passado eu estava no Acre, agora estou de volta aqui no Rio de Janeiro. Então também me coloco aqui à disposição para estar também fazendo, inclusive, uma conexão com essa galera que está aqui na mesa, porque para mim está sendo muito gratificante e reflexivo. Vou passar para o Pablo. E assim, como eu disse, e quem me conhece durante muito tempo na minha vida, eu critiquei muito a academia. Critiquei muito porque eu tenho TDAH e eu escrevo muito correndo. Então as palavras são muito confusas para mim. Então eu sempre mando um e-mail dizendo segue o anexo e nunca vai o anexo porque eu cheguei a isso. Então eu achava que a academia não era para mim porque eu achava que eu não sabia escrever. até eu entender que eu sei escrever. Talvez eu escreva muito errado e está tudo bem. Talvez a academia não me entenda. Então, por isso, eu fui atrás de estudar, fiz sete especializações, entrei no mestrado, agora estou indo para o PHD em Nova Iorque e também fazer o doutorado aqui, porque a gente precisa dos dois lados. A gente precisa da militância, mas a gente também precisa da pesquisa, a gente precisa dos dados, a gente precisa de quem consiga sistematizar isso para que a gente possa falar. Então eu também estou aqui te dando o meu muito obrigado por esse trabalho que o SESEC faz há anos de conseguir sistematizar dados e informações e repassar para a gente para que a gente possa lutar e militar. Obrigado, Carol. Deixa eu controlar aqui meu tempo para a gente não passar tanto do horário estipulado. Obrigado. Acho que a mesa de hoje está sendo muito potente. Em primeiro lugar, ouvir a história de Idrilene. A gente tem compartilhado, dentro desse esforço de Reconexão Periferia, de entender o impacto e a característica das chacinas ocorridas no Brasil, junto com a Iniciativa Negra e junto com outras pessoas que a gente tem ouvido. A gente tem se debruçado sobre esses casos. E não foi à toa que a gente escolheu o caso da Chacena do Salgueiro, em 2017, porque é exatamente um caso que, por mais que ele seja completamente absurdo pelas desinformações que a gente tem sobre o que aconteceu naquele dia, ele é pouquíssimo falado. Há uma cortina de fumaça em torno desse caso, principalmente também por conta da participação das Forças Armadas, que é algo que nos chama a atenção e que nos, inclusive, impulsionou para tentar produzir um pouco mais de informações sobre essa chacina, que vai, inclusive, ser disponibilizado no próximo caderno de policiamentos e chacina, que vai ser lançado ainda esse mês. Mas nenhum texto que a gente produza, nenhuma documentação que a gente reúna vá dar total abrangência e o peso de que o relato e a história da Edrilene dá do que aconteceu naquele dia. O SESEC, bom, acho que boa parte de vocês conhece o trabalho do SESEC, que é um centro que se dedica a estudar a questão da segurança pública. Eu faço parte do SESEC há 11 anos, o centro já existe há 24, e a gente se dedica, desde os anos 2000, a entender essa segurança pública sob o viés da grandeza de direitos e a defesa dos direitos humanos. desde 2017, mas principalmente a partir de 2018, quando o Rio de Janeiro enfrenta a Intervenção Federal na Segurança Pública, já parece que é um outro momento das nossas vidas, em 2018 as Forças Armadas assumiram a pasta da segurança pública aqui no Rio de Janeiro, e a gente teve tanques lá no Museu da Manhã, a gente teve tanques e pessoas tirando fotos lá em Copacabana, naquele caldo de cultura também que vai levar ao bolsonarismo. E nós, do SESEC, junto com outros parceiros da sociedade civil, nos preocupamos. Ora, o que é isso que vai acontecer? Nunca antes houve isso no Brasil. E o que vai acontecer com o Rio de Janeiro? Por isso que a gente se dedicou a entender o dia a dia dessa intervenção, e foi quando a gente se deu conta de que o Rio de Janeiro, por mais que a gente todos os dias liga a TV e tenha operações acontecendo em 6, 7, 8, às vezes 12 favelas ao mesmo tempo, a gente não tem um número que diga quantas operações são feitas todo mês. O que acontece com essas operações? Quantas pessoas são mortas? Quantas pessoas perdem a sua ida ao trabalho? Quem não é atendido nas unidades básicas de saúde? Quantas crianças ficam sem ir à escola nesses momentos em que as operações acontecem? E a gente se assustou com a falta desse dado. Um dado que é algo que é tão profundo e marca a segurança pública no Rio de Janeiro e também algo sobre o qual a gente não tem nenhum controle, a gente não sabe o que acontece. E por isso a gente, dentro do Observatório da Intervenção, que inclusive o Observatório da Intervenção, que na inauguração, uma das fundadoras desse evento foi Marielle, que semana depois da inauguração do Observatório da Intervenção foi brutalmente assassinada no centro do Rio de Janeiro, e o Observatório produziu esse indicador de número de operações realizadas, para tentar entender o que é isso, que as forças de segurança fazem todos os dias e quais são os efeitos e quem é, principalmente, que está sendo afetado. Desde então, a gente... Enfim, a intervenção acabou em 2018, a gente cria a rede de observatórios da segurança que espalha essa metodologia de monitorar as operações para nove estados agora do país, inclusive Bahia, São Paulo, Pernambuco, Pará, e, mais recentemente, Amazonas, e a gente procura entender, mês a mês, quase que diariamente, o que acontece na segurança pública e quais são os efeitos dessa ação das forças de segurança no cotidiano das populações que são mais alvos dessa ação violenta do Estado. Uma coisa que também a Edrilene tocou e eu acho que é fundamental da gente sempre discutir, quando a gente está falando sobre policiamento, chacinas e todos esses efeitos relativos à ação da polícia, é que não é apenas a polícia que aperta o gatilho. a gente tem uma série de instituições que justificam e legitimam a ação da polícia e faz com que a gente continue a ouvir as mesmas histórias, muito parecidas com as mesmas dores e sem responsabilização. quando a Edilene fala que ela quer justiça, é porque essa justiça não chega na grande maioria dos casos. é algo que é quase a resposta padrão da justiça brasileira, é simplesmente não se dedicar, não enxergar esses casos e não levar responsabilização àqueles que cometem essas violências. eu fiz junto com o Fórum Justiça uma pesquisa que tentou exatamente entender qual é o percentual de casos de mortes cometidas por policiais que a justiça se dedica a investigar e quantos desses são casos que a justiça leva e denuncia e responsabiliza os agentes dos estados que perpetuam essa violência. Desde 2011 a 2021, ou seja, dez anos, a gente de quatro mil casos que a gente conseguiu monitorar via dados enviados pelo Ministério Público, em 61% dos casos simplesmente o Ministério Público não investigou, não arquivou, não denunciou, simplesmente não fez absolutamente nada. Ou seja, a maioria desses casos. E aí quando a gente vai olhar quantos desses casos que eles se dedicaram a analisar, quantos deles geraram denúncias, levaram ao final de uma investigação e foi responsabilizado aquele agente? Menos de 10%. É algo que é importante de ser frisado porque a impunidade é um grande motor que perpetua essa violência e esse estado de coisas e essas operações policiais que deixam e vitimam dezenas de pessoas, como a gente tem visto cada vez mais. Então, é sempre bom lembrar e chamar a responsabilidade também do Ministério Público que tem faltado e que tem se eximido da tarefa de fazer o controle externo da polícia. E aí, só para finalizar, eu acho que a gente tem grandes desafios. Hoje a gente tem uma extrema-direita que tem uma plataforma que é contra a garantia de direitos, que é pela barbárie, que é por menos controle da polícia, que é por morte. A gente está vendo aqui no Rio de Janeiro, Cláudio Castro é exatamente eleito nesse campo e continua colocando essa política na rua. A gente vê em São Paulo, na Operação Escudo, o Derrite e o Tarcísio também comandando uma mudança brutal e um aprofundamento da violência policial naquele estado. E a gente precisa produzir novas perspectivas de segurança pública. Então, por isso, eu acho que é muito importante a gente estar aqui hoje, num sábado à tarde, não só falando sobre esses problemas, mas também reunidos aqui para pensar novas propostas e novas bases para uma segurança pública que realmente garanta direitos e que não seja violadora de direitos e ação e agente de morte, não só aqui no Rio de Janeiro, mas em todo o Brasil. É isso. Arrasou! Obrigada, obrigada a todos vocês por estarem aqui. Bárbara, por ter surpreendida. Edrilene, por ter traído suas filhas e elas entenderem que, infelizmente, isso aconteceu, mas que a gente não vai deixar passar. Que a gente está aí, que a gente vai brigar e vai continuar brigando cada vez mais. Obrigada, Cecília, pelo seu trabalho contínuo e fazer com que a gente entenda de forma simples e correta as leis, as informações, mas, principalmente, os números. Isso é muito, muito bom. Elas Existem está chegando no Pará agora. O Fou Cruzado está lá, junto com o Dandara. Semana que vem a gente vai ter o nosso terceiro congresso internacional sobre encarceramento feminino. É um congresso totalmente só com puta travesti, prostituta, ex-presidiário. Estou invadindo a academia lá, peguei a faculdade, a Universidade Federal do Pará. E a gente vai estar fazendo um congresso onde vai ter cota para pessoas cis. Então, são três cis só, em três dias. Então, todo o nosso congresso tem cota para homens. Dessa vez, vai ter cota para pessoas cis também. Então, muito obrigada por, inclusive, mostrar isso para a gente. E, Pabllo, pelo trabalho incrível que o SESEC faz. Espero que mais e mais elas existem e possam também ser parceira para vocês.